Oi pessoal, estou aqui para dar três dicas básicas para você na eclosão dos ovos de codornas. Assim que você for colocar ovos para chocar, você presta atenção na lua. Esta é a primeira dica, é essencial. Coloquem na lua minguante e como levam em torno de 15 dias para eles começarem a eclodir, ela já vai estar na lua crescente. E a lua crescente é a melhor lua para o desenvolvimento dos pintinhos. Eles nascem mais fortes, saudáveis, não tem tantas deformidades, eles nascem com mais vidas, com mais vigor, eles ficam mais espertos. Isso aí a gente aprendeu na prática mesmo. A segunda dica é deixar eles tentarem sair da casca sozinhos. Em últimos casos, você vai prestando atenção e quando começa a ficar muito seca aquela película branquinha ali da casca, é só passar uma aguinha morna e se já estiver bem descascadinha, ajude eles a sair. Passem água morna na película, vá afastando ela com o dedo, porque ela vai amolecendo e ela costuma ficar grudada nas penas deles. Isso aí impede deles sair da casca, porque gruda, machuca, dói, eles acabam se desistindo e acabam morrendo. Então, é essencial esse cuidado, essa atenção. A terceira dica seria colocar uma telinha por cima da grade da chocadeira. Assim que vocês pararem o rolamento, vocês tentem tratar. Coloquem a telinha por baixo, os ovos, tiram os ovos, depois coloquem eles novamente por cima, porque assim que eles nascer, eles não vão machucar as patinhas, eles não vão cobrar, eles não vão torcer. Então, esse é um modo que a gente adaptou aqui para eles nascerem mais saudáveis, tá? Sem percas e para ter o melhor cuidado com eles. Depois passamos para o berçário e aqui estão eles, felizes, bem ativos. Tchau. Tchau.